indo em direção a praia do forte Cabo Frio, Rio de Janeiro e a multidão só vai aumentando em direção a praia pessoal é muita gente, é muita gente muita gente mesmo olha como vai aumentando o número de pessoas indo a praia em direção a praia do forte aqui em Cabo Frio como vocês podem ver o número só vai aumentando cada vez mais pessoas vão chegando se juntando aos que estão aqui na avenida essa é uma das ruas que dá acesso a praia todas as outras estão super lotadas também muito lotada muita gente muita gente Boa noite, Boa noite. 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 O trânsito está caótico, 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 caótico. Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Não saem do lugar não, com muita dificuldade mesmo. Isso mesmo. É muita gente, meu braço já cansado de segurar essa câmera. E é muito trânsito e os guarda de trânsito estão proibindo os carros de seguirem reto. Eles têm que virar a esquerda aqui, não podem ultrapassar essa... Tá doido, é? E aí, ó... 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 Pessoas vendendo bebidas... E aí, ó... 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 Pessoal, olha o tanto de gente aqui Indo em direção da praia É gelo, é peixe, é bebida É muita gente Pessoal Indo em direção da praia É muita gente Pessoal, ali mais pra frente Vou gravar mais um pouquinho Porque senão Não vai haver memória suficiente Pra gente Gravar tudo depois